Apocalipse capítulo 9 a quinta trombeta e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra e foi lhes dito que não fizessem dano a erva da terra nem a verdura alguma nem a árvore alguma mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de deus e foi lhes permitido não que os matassem mas que por cinco meses os atormentassem e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para guerra e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro e o seu rosto era como rosto de homem e tinham cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes eram como de leão e tinham couraças como couraças de ferro e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate e tinham cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses e tinham sobre si rei o anjo do abismo em hebreu era o seu nome abaddon e em grego apolion passado é já um ai eis que depois disso vem ainda dois ais a sexta trombeta e tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de deus a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio eufrates e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouvi o número deles e assim vi os cavalos nesta visão e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saia fogo e fumaça e enxofre por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens isto é pelo fogo pela fumaça e pelo enxofre que saiam da sua boca porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda por quanto a sua cauda é semelhante a serpente e tem cabeça e com ela danificam e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver nem ouvir nem andar e não se arrependeram dos seus homicídios nem das suas feitiçarias nem da sua prostituição nem das suas ladroíces comido por João um livrinho trazido do céu e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz como quando brama o leão e havendo clamado os sete trovões fizeram soar as suas vozes e sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes eu ia escrevê-las mas ouvi uma voz do céu que dizia sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e fui ao anjo dizendo-lhe dame o livrinho e ele disse toma-o e come-o e ele fará amargo o teu ventre mas na tua boca será doce como mel e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o e na minha boca era doce como mel e havendo-o comido o meu ventre ficou amargo e ele disse-me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis aqui está a leitura de Apocalipse capítulo 9 e capítulo 10 mais algumas visões que o apóstolo João teve na ilha de Pátimas ele recebeu da mão do anjo um livro o qual ele teria que comer e este livro é a palavra de Deus que verdadeiramente o cristão precisa se alimentar desta leitura desta palavra e por que que na boca ele é doce mas no ventre é amargo porque a palavra de Deus é verdadeiramente um alimento doce um alimento bom só que o efeito da palavra torna-se muitas das vezes amarga para muitas pessoas porque a palavra de Deus é correção a palavra de Deus exorta a palavra de Deus nos traz a luz da verdade ela nos revela o nosso erro o nosso pecado o que nós estamos cometendo de errado de iniquidades que não agradam a Deus então por isso que ela é amarga porque ela também é um remédio que cura e então eu estou lendo este livro de Apocalipse que tem muitas visões muitas revelações e nem todas nós podemos entender mas fica claro que o que está sendo lido é o que está escrito na palavra de Deus nada estou acrescentando que Deus possa te abençoar que aquilo que você não entender ore para que o Espírito Santo de Deus possa te revelar e se não revelar ficar em oculto naquele grande dia diante do tribunal de Deus tudo será revelado para aqueles que ainda para aqueles que permanecerem fiéis a palavra de Deus terão a oportunidade de estar no trono de glória com o Senhor Jesus Deus te abençoe continue ouvindo a leitura do livro de Apocalipse que eu continuarei gravando até o último capítulo Amém Amém